Eu sou Giovana Guido, nutricionista e trouxe uma dica muito legal para você hoje. Eu vou te ensinar como tomar água da forma correta para você perder barriga mais rápido e emagrecer mais rápido. Sabia que talvez você esteja tomando água da forma errada? Já tinha ouvido falar isso? Então bora lá que eu vou te explicar tudo e te ensinar o passo a passo. Primeira coisa que você tem que fazer quando você acorda é tomar um pouco de água. Não precisa se entupir de água, tomar um monte não. Toma o quanto você consegue. Eu sei que tem gente que não tolera muita água de manhã, às vezes sentinaus, enjoo e tal. Gente, toma uns golinhos. Não é possível que uns golinhos de água vai te dar enjoo, né? Bora parar com isso, bora. Para de mimimi, como o pessoal fala, né? Toma um ou dois golinhos e vai pouco a pouco, tentando se acostumar com aquilo e ver qual é o seu limite. Você vai ver que o corpo acostuma com tudo nessa vida. O corpo humano, ele foi feito para se adaptar. Então é errado acordar e não tomar água. Então muitos já começam o dia da forma errada. Quando você já começa o seu dia tomando um pouquinho de água, é claro que às vezes um ou dois golinhos no começo não vai dar muita diferença. Mas se você pouco a pouco aumenta aquilo, você vai ver coisas como você vai fazer mais xixi, você vai ter menos fome e compulsão durante o dia. Você já vai começar limpando os seus órgãos, seus rins, já vai começando aquele processo de desintoxicar. O nosso corpo tem o poder de se auto-desintoxicar, digamos. É assim, é um poder forte desde que você ofereça mecanismos. Então se você oferece mecanismos de tomar mais água, ter uma alimentação correta, usar certos suplementos e tudo mais, o seu corpo tem um poder incrível de se auto-limpar, de se auto-desintoxicar. Agora se você coloca um monte de toxina, vai ser difícil, né? Mas o primeiro passo é usar água. Só isso, você já vai dar uma desinchada. Quanto menos água você toma, mais inchado você fica. Então tem que começar por aí. Então acordou, eu faço assim, ó. Eu deixo a minha garrafa lá do lado da cabeceira da cama, acordei, espreguicei, já tomo um pouquinho de água. Golinho, assim, ó. Um, dois golinhos. Aí eu vou pro banheiro, começo a fazer minhas coisas, já levo a garrafa. Garrafa fica pendurada comigo. Porque quando você cria o hábito, dá até um desespero de ficar longe da sua garrafa de água. Me conta se com você não é assim. Eu quando, às vezes, vou pra academia ou saio, ou, por exemplo, tô no andar de baixo da casa e minha garrafa tá lá em cima. Dá um desespero de ficar longe da garrafa. Então, eu vou pro banheiro, levo minha garrafa, tomo mais um golinho, aí desço pra cozinha, tomo mais um golinho. E aí depois eu vou começar a preparar café da manhã e tudo mais. Então, cria esse hábito. Pouco a pouco vá construindo o hábito de começar com a sua aguinha ali de manhã. Essa é a primeira forma correta de se tomar água. Segunda forma correta de se tomar água. Bem fracionada ao longo do dia. É errado tomar um monte de água e ficar horas sem tomar água. Pra começar, já é errado tomar um monte de água de uma vez só. Os seus rins nem tem capacidade de filtrar toda aquela água de uma vez só. Pode até sobrecarregar, pode te dar uma dor de estômago. Aí sim pode te dar azia, má digestão, aquela sensação de que você tá muito cheio. Então é errado tomar muita água. Assim, a tolerância varia de pessoa pra pessoa. Tem gente que toma um copo desse de 250 a 300 ml e já fica muito, muito cheio. Tem gente que tolera um pouco mais ou um pouco menos. Depende. Você vai ter que achar a sua tolerância. Mas, assim, eu não indico mais do que um copo ali de uma vez. No máximo uns 300 ml. Porque essa é a forma correta. Cada vez que você for tomar, tomar de pouco. Eu, por exemplo, não consigo tomar muito de água de uma vez só. Começa a dar aquela sensação de mal-estar, aquele estômago muito cheio. Parece que você tá afogando na água, né? Então eu fico pendurada na minha garrafa ou no copo, se eu tiver aqui numa mesa. E toda hora vou tomando de pouquinho. Porque muita gente comete esse erro. Toma até a água, só que fica a hora sem tomar. E aí você começa o processo de inchaço, como de toxinas e desidratação. Por isso que tanta gente vive aí cansado, né? Intestino preso. Porque tem tudo isso. Toxina, desidratação e tudo mais. Então, fica pendurado na sua garrafa ou no seu copo. Coloca um aplicativo, caso você precise, até você acostumar. Um aplicativo que te lembre. Ou tem alguém pra te lembrar, às vezes algum amigo que toma água toda hora. No trabalho, na faculdade, na escola, que seja. Peça pra essa pessoa te lembrar. Pra você criar esse hábito de fracionar bem. Da mesma forma que você fraciona refeições, você tem que fracionar a sua água. E terceira forma de tomar água, da forma correta, é tomar água antes das refeições. Não tome água durante ou após. É errado tomar água durante ou após as refeições. Você tem que tomar antes. De 20 a 30 minutos antes. Por quê? Água, ou qualquer outra bebida, durante, junto com a comida, ou logo após, ali, 10, 15 minutos após, vai dilatar o seu estômago, pode inchar estômago, barriga, pode dificultar a sua digestão, dar aquela sensação que tá muito cheia, muito cheia. Então, é errado tomar água durante. Mas, de 20 a 30 minutos antes, é perfeito. Por quê? Vai te ajudar a baixar os níveis de fome, compulsão, aquela fome de leão. Que muitas vezes é sede. Muitas vezes nem é fome, é sede. Então, se você já toma aquela água, na hora que você for fazer a refeição, você não estará desesperado pra comer até o pé da mesa. Melhor ainda se você colocar alguma coisa na sua água. Água saborizada, água com limão, água com vinagre de maçã, água com rodelinha de gengibre. Alguma coisa ali que dê gosto e alimentos que possam agregar. O limão, por exemplo, ajuda a eliminar toxinas. O vinagre de maçã ajuda a reduzir o apetite. O gengibre ajuda na digestão. Então, você prepara o seu organismo, o seu estômago, o intestino, pra receber aquela comida. E aí, muita gente fala, ah, não consigo comer sem líquido. A composição da sua alimentação está errada. Você tem que mudar a composição do seu prato. Consumir alimentos mais úmidos. Se você fica consumindo arroz, farofa, farinha, macarrão, realmente, às vezes, a sua comida tá muito seca. E aí, você não vai conseguir. Agora, se você muda a composição pra verdura, legumes, gorduras boas, como abacate, azeite, azeite, você já começa a mudar a composição daquele prato e vai ter mais facilidade de comer sem líquido junto. E a questão de hábito também, tudo é hábito, né? No começo, parece que a comida não vai, né? Aquela coisa seca. Depois, você vai acostumando. E aí, você vai acostumando.